Exatamente, Anderson, um acidente gravíssimo, uma colisão registrada na MT-222, a gente vê as imagens, através da transmissão do nosso Facebook, do nosso YouTube, deste acidente registrado em Sinop, precisou das manobras do corpo de bombeiros para desencarcerar a vítima, que seria uma gestante ali de cerca de três meses, três, quatro meses, quem vai trazer as informações sobre o estado de saúde das vítimas é o sargento do corpo de bombeiros, Mazieiro, que esteve com toda a sua equipe ali, prestando todo o atendimento dessa ocorrência registrada em Sinop. A guarnição foi acionada via 913, relatando uma colisão frontal entre um SW4 e um Celta. Quando a guarnição chegou no local, a gente deparou com duas vítimas dentro do veículo Celta, as vítimas estavam conscientes. O condutor do Celta, um rapaz de 20 anos, consciente, orientado, apresentando algumas lesões nos membros inferiores, relatando bastante dor pelo corpo. A moça, de 21 anos, ela estava gestante de três meses, a porta que ela estava, ela estava encarcerada no local dela. A gente fez a retirada do condutor, posteriormente a gente conseguiu rebater o banco e fez a retirada da vítima. Ela apresentava vários ferimentos na face, crânio, membros superiores, membros inferiores, com fratura fechada de fêmea. Depois de colocar na viatura, a gente se mobilizou e conduziu os dois o mais rápido possível para o hospital regional. No deslocamento, a gente pediu apoio da segunda viatura com o médico, quando o médico, a viatura avançada, assumiu a vítima do sexo feminino e conduziu também ao hospital regional. A gente fez o atendimento das duas vítimas mais graves. O policial que estava no local relatou que o condutor estava sentindo fortes dores, mas como lá no local a gente estava somente com uma viatura, não teria como transportar a terceira viatura. Então, a gente fez o transporte das duas vítimas mais graves e agora a gente está aguardando para ver se vai precisar ou não retornar para buscar o motorista da SW4. Muito bem, Mazeiro. Obrigado pelas informações. Gente, que tragédia, né? Olha só. Uma caminhonete destruída, outro veículo também completamente destruído, pessoas feridas, uma gestante que foi encaminhada ao hospital. E a gente parabeniza o Corpo de Bombeiros pelo trabalho rápido de socorro, trazendo mais chance de sobrevida para essas vítimas de acidentes.